Aviso, este vídeo contém falta de empolgação, pelo motivo de eu estar gravando o vídeo na casa da minha tia. Estou falando sério, não duvidem de mim. Santo Deus cruz que é do sai de mim, capeta! Fala galera, aqui é o Lucas, e como podem ver, eu estou novamente jogando o jogo Black Shot. Oh Lucas, eu vou limpar o guarda-roupa, viu? É, tá bom. Bom, já que minha prima vai limpar o guarda-roupa, né, bora ver o que dá aqui. Ai! Tem um cara voando ali. Ai, que legal. Travou tudo. Ih, agora onde é que eu estou? Eu me perdi. Ah, tá, achei. Ai, tá, cato. Morre, filho da mãe. Correu, toma. Depois de ser metralhado. Oi. Ah, filho da... Ah, eu não entendo esse negócio de host. Oh, filho da... Só temga, toma. Toma. Double kill. Toma, morreu. Drogueira, drogueira. Morre. Toma, ultra kill. Eita. Ai, droga. Ai, droga. Ia roubar... roubar o miojo dele, mas deixa. Ai... Grande kill. Ai... Como o cara me matou, aí eu estava atras do... Atenção! Atenção na janela! Estou em hipertensão. Estou escutando os passos. Estou escutando os passos. Estou escutando os passos. Morri. Que saco. Maldito. Olha ali. Olha ali. Ai! Aqui o assisti. Que saco. Ai um cara morreu aqui. Socorro. Ai, meu Deus do céu, socorro. Ai, ai, ai. Ali. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Morra, seu da puta. Não acredito, eu não matei. Ai, não, drogueira. Morra, seu da puta. Morra, seu da puta. Ai, meu Deus do céu, eu me matei. Morra, seu da puta. Morra, seu da puta. Que droga, que droga, que droga. Ai, agora é o momento do meu sniper. Morra, seu da puta. O time victorioso. Morra, vamos. Vamos ver se a gente consegue uma pontuação melhor. Deixa eu ver quem vai ser o primeiro a morrer. Você, toma, seu toco. Jamarra, jag. Toma. 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 Até agora eu não morri. Isso é ótimo. Eu acho. Olha. Eu vi, eu vi. Opa, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Vamos, aparece de novo, aparece de novo, vem. Aparece de novo. Vem. Vem. Oh, maldito. Escapou. Mas morreu. Fique no caixa. Vem na rua 1, 2, 1 1, 2, 1 Eu vi ele por aqui Eu vi ele por aqui Ai drogueira Eu ia matar, eu acho Nossa que doideira Yeah baby Oh bosta Até eu dei risada disso Ai acabou as balas Droga Ah finalmente morri Vamos lá vamos saquear geral Só que não Ai drogueira Boa 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 Toma Quem é o próximo? Você vai ser você Toma Toma Vai deixar de ser cangaceira Não chegava pra quem queria Depois Era só encostar Ah Droga Droga De novo Vamos tentar mais uma vez Oi O maldito ali Ai droga Toma Flash 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 out Ai droga, ai droga. Valeu, valeu, me salvou. Ah drogueira, 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 drogueira. Que saco! Audito! Vai, aparece mais um. Ele tá aqui do lado. Toma, seu boteto. Não tem que parar de ficar falando desse jeito, que saco. Cláudio! Droga! RENADE! NÃO! NÃO! Nossa, que reflexo doido agora! Ah! Ah! FACE! Toma! Tá cego! Tá cego? Não tá cego! Morri! droga vai primeiro ai meu filho não quero morrer não Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Iiiiica tipo a maldito ai drogueira morri Droga Vou fazer uma entrada estratégica Que estratégia legal Venha, cara Venha, meu pudim Toma, meu pudim Eu vi um carinho ali em cima Toma, cara Droga, eu não tiro nada Ultra kill Ultra kill Ai, droga O cara conseguiu me ver Como pode? O cara tá de hack Só fode Ah, maldito Toma, seu droga Ah, agora que eu percebi Eu melhorei bastante Dos últimos Do último vídeo Que eu jogava Ah, cata Droga Dos últimos vídeos Que eu jogava Black Shark Eu não conseguia matar Fazer ninguém Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, ótimo Team Victorious Então, galera Fico por aqui Se gostou do vídeo Dê um gostei Se gostou bastante Adicione os vídeos Favoritos E se ainda não é inscrito O canal Se inscreva Clicando ali embaixo Obrigado por assistir E fui Sai de mim, capeta Sai de mim Calaboco, filho da puta É inscrito A Jesus O cara tá de mim Eu já sou